Aleluia, glória a Deus, seu nome é Emmanuel, o rei dos reis, é o senhor dos senhores, bendito é o rei que vem em nome do senhor, toda a terra canta ao messias, Yeshua, Yeshua, glória seja ao rei, glorioso salvador, vamos receber com palmas o balé Yeshua. Eu não consigo entender o que eu fiz Pra merecer O rei que homem se tornou Os meus pecados suportou Seu nome é Emmanuel, o rei dos reis, é o senhor Num gesto simples de amor, no chum em ti triunfo Bendito é o rei que vem, que vem em nome do senhor Toda a terra canta ao messias A morte não pode deter O sangue derramado foi Ao terceiro dia O rei que vem em nome do senhor 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 Yeshua, 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 Glória seja ao rei, glorioso salvador